O governo alemão se tornará acionista do laboratório CureVac, que está muito bem colocado na corrida por uma vacina contra o novo coronavírus. Em março, Berlim interrompeu as intenções dos Estados Unidos de absorver essa empresa. O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira que o Banco de Desenvolvimento Alemão, KfW, o braço financeiro do Estado, vai investir 300 milhões de euros para adquirir uma participação de 23% na empresa de biotecnologia. Até agora, o CureVac pertence em 80% aos fundos de EFNI, controlados por Dietmar Hoppe, o milionário alemão fundador da gigante de software SAP. Hoppe explicou que a tecnologia da CureVac, baseada em moléculas conhecidas como RNAs mensageiros e encontradas no corpo, oferece grande potencial para vacinas contra a covid-19, mas também contra outras doenças infecciosas. A Alemanha espera que seu investimento acelere o desenvolvimento da CureVac para uma vacina produzida em grandes quantidades. O investimento no CureVac ocorre após o acordo assinado com o grupo farmacêutico AstraZeneca no sábado, por vários países da União Europeia, incluindo a Alemanha. O contrato busca garantir o fornecimento de até 400 milhões de doses de uma futura vacina contra o novo coronavírus.